Olá pessoal, nossa aula de hoje é sobre as estações do ano. No decorrer do ano nós temos quatro estações. Vamos ver? Inverno, outono, primavera e verão. Vamos aprender o que acontece em cada estação do ano. No verão. Acontece de dezembro a março e representa um período de férias. Caracteriza-se por apresentar dias mais compridos do que as noites. Outono. Acontece de março a junho e representa um período de transição entre o verão e o inverno. A temperatura cai gradualmente. Tempo mais fresco e queda das folhas das árvores. Inicialmente, os dias e as noites possuem a mesma duração. O inverno. O inverno. Acontece de setembro a dezembro. Além das chuvas serem mais frequentes, as temperaturas tornam-se mais amenas. Caracteriza-se, portanto, por ser um período de transição entre uma estação muito seca e outra muito úmida. Aos poucos, os dias vão se tornando mais longos e as temperaturas aumentam, indicando a chegada do verão. Até a próxima aula pessoal. Tchau. Tchauzinho. Tchau. 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 Tchau.